O Matheus, deixa eu te falar, olha aí, agora é o outro, ó, agora é o outro Ó, não tem o que fazer, pessoal, não tem o que fazer, o peixe come demais, pesquei harmonia Pescar na boquinha, ó, e morinete, hum, olha, não tem o que fazer, não Isso daí se chama, se passa harmonia Ó, vem cá, Margarida, olha, ah, você tá maluco, você tá maluco Ó, 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 Xandão, larga a mão de trabalhar e vem, aí, Mazureca Vamos brincar um pouquinho, Mazureca Aí, ó, esses morinetinhos aqui, esses dois aqui é sagrado É sagrado, ó, aí, olha Deixa eu te chamar, se passa harmonia Olha o tamanho da lapa, olha só Você tá doido, massinha do mancha E aí, mancha, aí, ó Tem que fazer que tá massinha, não É jogar na água É isso daí Aí, ó, filapa antiga E aí Olha aqui Olha aí Olha aí Tô treinando pro torneio, pessoal Dei, é só um treinamento Só que Que um dia eu tornei chegando Aí tem que tá afiado, né Se tem vida melhor que essa, eu desreconheço Bora chegar aí, ó Espaço de harmonia Não tem o que fazer É vir e buscar Tchau, tchau 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 Tchau